Olá pessoal, meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Brasil Duas Rodas. Nesse final de semana aconteceu a 12ª edição do Festival Moto Brasil 2024 aqui no Rio de Janeiro. Eu estive lá nesse evento super bacana, fazendo a cobertura de parte do evento. Conversei com expositores, passei pelos estandes e falei com os visitantes. O resultado dessa cobertura vocês vão acompanhar ao longo dos dias. Eu visitei o estande do Corpo de Bombeiro, da Kawasaki, da Bajaji, da Suzuki, da BMW, da Harley-Davidson, da Honda e da Yamaha. Por se tratar de um festival e não de uma feira de lançamento, eu não vi grandes lançamentos. Até porque parte dessas motocicletas já estão circulando pelas ruas do Brasil. Agora, o que eu vi e achei interessante foram algumas tendências. Tendências bacanas que eu vou mostrar ao longo dos vídeos. Também de antemão eu quero agradecer aos expositores que tiveram tempo para conversar com o canal Brasil Duas Rodas. O bacana é que eu apresentava para eles sobre o Brasil Duas Rodas. Falava que era um canal pequeno, sem grandes expressões em redes sociais. E mesmo assim, o pessoal que estava fazendo essas exposições, que estavam fazendo a sua divulgação dos seus produtos e serviços lá, conversavam com a gente numa boa, super tranquilo, super solícito. Então, eu só tenho a agradecer a todos os expositores que pararam e conversaram e cederam tempo com a gente. E também eu quero agradecer ao pessoal da imprensa, da assessoria de imprensa do evento, que gentilmente cederam para a gente aqui a credencial para que a gente pudesse fazer a cobertura do evento. O Brasil Duas Rodas e aqui embaixo, imprensa. Muito bacana, pessoal. Agradecer de verdade a vocês que cederam esse espaço para que a gente pudesse fazer a cobertura. E para começar essa série de vídeos, eu quero trazer uma entrevista que eu fiz com o subtenente Nilton do destacamento de motociclista do Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro. Ele falou com a gente o que é o DBM Moto, explicou como funciona esse tipo de serviço e falou sobre a atuação desse militar no dia a dia. Então, não perde tempo e acompanha aí. Fala pessoal, nós estamos aqui no Festival Moto Brasil. Estou conversando com o subtenente Nilton aqui no estande direto do Corpo de Bombeiro. Ele vai falar um pouquinho da participação do pessoal do Corpo de Bombeiro nesse evento, por favor. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estou representando a Organização Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio. Primeiro ano que nós trouxemos e trazemos aqui para vocês algumas motos. E o serviço, explicar o que é o serviço do motosocorro. Hoje o Corpo de Bombeiro conta com algumas unidades, com duplas de motos. Essas motos têm a função de primeiro, com o trânsito impactante que nós temos no Rio de Janeiro, de primeiro dar o primeiro suporte. Nós damos o suporte básico de vida, que é justamente chegar a essa dupla de motos, na qual essa dupla é formada como combatente e técnico de enfermagem. Eles dão o suporte, mantém a estabilidade da pessoa até que chegue a ambulância. O militar do Corpo de Bombeiro, que trabalha na moto, ele tem todo o nível de instrução, de técnicas de socorro e de combate sem incêndio. É muito importante evitar hoje que essa dupla e essa instituição funcionem muito bem. Nós estamos, já há alguns anos, contamos hoje com um equipamento muito bom, desfibrilador, contamos com material de primeiros socorros, material de combate a incêndio e grande aporte. O Corpo de Bombeiros hoje, como a missão de salvar vidas e estabelecer a vida da pessoa. Então é fundamental, é muito importante que vocês entendam, né? Motos hoje, que tem um grande incidente de acidentes no Rio, né? Essa equipe consegue hoje chegar e dar todo o atendimento. Esse grupamento é um grupamento, né? É um grupamento. São compostos de quantos unitários? Então, hoje nós temos seis bases, né? Contando com quatro pessoas que fazem o revezamento diário. Todos eles com essa infra? Todos eles. Com esse treinamento, essa técnica? É uma dupla que trabalha no horário de oito da manhã até as sete da noite. E ela dá todo o atendimento. Esse serviço funciona de segunda a sexta, só não funciona à noite, né? Mas assim, é espetacular. E essa equipe, eles trabalham duplado ou individual? Por exemplo, foi acionado. Não, é dupla. Ah, é sempre uma dupla no atendimento. Sempre desloca uma dupla. Desloca uma dupla, esse povo vai lá, faz o primeiro atendimento, até a ambulância chegar. Até a ambulância chegar. O tipo de atendimento? Hoje, os cursos, né? O curso demora três meses pra formar esse bombeiro, esse militar. Esse militar. Esse conhecimento técnico. Conhecimento técnico. Em moto. Ele faz um mês de técnicas de moto, moto a velocidade. Ele faz com o pessoal treinado, com pessoas realmente capazes, né? Aquele atendimento, que às vezes pode ser um pouco mais crítico, né? Que você precisa acalmar a vítima. A pessoa fez uma fratura ali e precisa de um militar que vem ali. Ele já tá preparado pra acalmar. Ele tá preparado. Ele tá preparado pra estabelecer a vítima. Mas o primeiro combate é até a chegada da ambulância pra transportar esse militar. Às vezes você tem o paciente, você estaria em estado de choque, devido a fratura, devido até mesmo susto. Tem, isso. E o militar tá totalmente preparado pra ajudar assim. Inclusive com paradas cardiorrespiratórias, esse militar, ele é treinado pra estabelecer essa vítima. Manter, né? Dar o suporte básico de vida a ela até a chegada realmente da ambulância. E essa equipe, ela existe há quanto tempo? Porque eu não conheço muito. Realmente eu não sabia que existia essa equipe do corpo de bombeiro pra fazer esse tipo de atendimento. Isso. Ela vem de 2012. 2012. É uma construção, né? Dez anos. Porque sem todo investimento tem mais de dez anos. Mas ela quando começou, o objetivo não era esse, o principal, né? Era com as Midnight, fazer um transporte de um caminhão, né? Até pra ter a estabilidade, não. A operância desse caminhão, né? E aí se tornou fundamental ela andar com material justamente vendo a dificuldade hoje que é da gente andar no Rio de Janeiro, Avenida Brasil, as vias expressas, linha amarela, linha vermelha. E a ambulância se tornou, em menos de doze anos, fundamental. Sem dúvida, sem dúvida. Tá sendo levada agora para os municípios do Rio, né? Então nós fazemos dois cursos por ano agora. O próximo curso vai ser na região serrana, justamente para estabelecer em todo o grande Rio de Janeiro. Então esse, eu não sei se chama de projeto, o projeto não é, porque já tem mais de dez anos, né? Esse tipo de atividade de duas bombeiras. Então vai ser espalhado para todo o Rio de Janeiro. Para todo o estado do Rio de Janeiro. Para todo o estado do Rio de Janeiro. É. Agora com a região serrana, vai ser levado para Petrópolis, Três Óbvores. E aí vai ser levado um treinamento para, posteriormente, atendimento a toda aquela região. Toda, toda a região, toda a região. Muita coisa vai ser região da Costa Verde e, assim, os militares sendo capacitados. Quem ganha é a população. Sem dúvida, sem dúvida. Então, de qualquer forma, eu agradeço muito a sua entrevista aqui. Bom, eu somente agradeço. Muito obrigado. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri